Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, aqui é o Alves, canal Alves Fotos Drone. Aqui, após várias pesquisas, pessoal, eu resolvi comprar aqui o Zero Food. Vou mostrar para vocês aqui. O segundo fabricante mandou que eu comprasse para a minha moto, que é a Lander, pediu que eu comprasse de 600 ml. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só o produto aí. Vamos ver se é de 600 ml. Chegou bem rapidinho, viu? E aí, pelo Full... E aí, pelo Full... Aqui... É isso mesmo. 600 ml. Aí, no caso, pessoal, o pneu de trás da Lander, ele é... Sem câmera, né? Então, aí eu vou colocar... Isso aqui é colocado no pneu de trás, sem câmera, é só tirar o bico e desvaziar o pneu e introduzir, conforme vocês vão estar vendo aí. Aí, no caso, o pneu da frente, coloca dentro da cama de ar, porque o da frente é com cama de ar, né? Aí é colocado dentro da cama de ar. Como a minha cama de ar está com furo, eu vou ter que trocar a cama de ar, colocar uma cama de ar nova. Ok? Então, é isso aí. Chegou os dois. Aí, eu zero o furo. Pneu furado, ninguém merece. Aí, ó. Então, eu estou indo lá, no crowd, lá no Ipanema, né? O crowd que o melhor borracheiro que tem aqui na cidade, que ele atende com sorriso. O cara muito educado, diferente dos outros, que é tudo cara fechado. Então, eu estou indo agora, acompanha esse vídeo todinho, onde vai ter ele colocando. E no final, pessoal, assim que ele colocar, eu tenho que rodar 15 quilômetros, com o pneu já pronto, prontinho, rodar 15 quilômetros. Deixa eu ver o que mais. A 90 quilômetros, né? 15 quilômetros, a 90 quilômetros, para aderir. Aí, depois eu volto para falar para vocês. Então, segue o vídeo aí. Daqui a pouco, eu vou estar chegando no crowd. E vocês vão ver na sequência. Um abraço. Olá, pessoal. Aqui é o Alves, do canal Alves Fotos. De onde? Estou aqui na borracharia do crowd. Crowd que fica aqui na entrada, aqui do Ipanema, né? Que número que é aqui, crowd? 2-300. 2-300? 2-300. Eu esqueci o nome da rua, é? Joaquim Cavalho Campos. Joaquim Cavalho Campos. Pessoal, o cara é o melhor aqui da cidade, viu? Cara tensioso. É, conforme vocês estão vendo aqui, eu trouxe aqui o zero furo para a gente estar colocando no pneu, né? E como a cama de A da frente está furado, aí eu tenho que trocar, colocar outra cama de A nova. Colocar a cama de A nova. Então a gente coloca a cama de A nova, enche aí, a gente já coloca o zero furo. Depois a gente vai fazer o procedimento na roda de trás também. Agora aqui a gente só vai colocar a cama de A. E daqui a pouco a gente vai fazer essa adaptação aqui, ó. Colocar um caninho. Colocar o produto aí, é um emborrachamento. O produto descendo aí, zero furo. Então pessoal, agora eu falei para vocês, é, você quer colocar dentro da cama de A. E a cama de A não pode ter furo. Como o da Abstrase é sem câmera, né? Então coloca direto. Coloca no bico. Coloca no bico. Coloca no bico. Ah, é, mano. Está retornando até o tanto de... É. Ainda mais pressão. Está bom. É, pessoal. Acabou de arrumar o pneu da frente, né? Já colocou, já colocou a vacina, tudo certinho. Agora a gente, olha, o de trás, tem que deixar o bico nessa posição aqui, olha. Vamos lá. Deixa eu dar uma referência para vocês aqui, olha, o Claudio fica aqui, olha, em frente. Nessa sítio aqui, olha. Nessa subida aqui, olha. Aqui. Então ele fica aqui em frente, aqui, olha. Frente isso aqui, olha. Bem... Frente do Sacolão, Ipanema. O produto, olha. O produto, olha, olha. Vamos terminar aqui, pessoal. Deixa eu ficar aqui. Vamos terminar aqui, pessoal. Eu tenho que rodar uns 15 km a 90 km por hora, que é para ele aderir no pneu. E não precisa de balancear não, porque ele mesmo já vai se ajeitando no pneu. Vamos lá. 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 Olha como é que entra errado, viu pessoal, os dois, a moto e o carro, tem que fazer isso aqui, entrou tudo errado, já tem bateria, beleza, viu aí pessoal, o cara entrou errado, a moto e o carro, tem que fazer o contorno, já pensou se vem outro, é doidão igual a eles também, bate, isso aqui está dando um acidente que volta sempre, depois vai lá para o regional e fica chorando. Vou pegar a BR aqui agora, na fé de Deus, não sei se eu vou acabar, eu não vou falar mais não, tá pessoal, vou fazer o teste aqui agora. Tá vendo, aqui do ano 96. Próxima etapa agora é trocar os retrovisores, que está muito ruim da visão. 15 km a gente vai até Vasconcelo, vou e volto a 90. 15 km a gente vai até Vasconcelo, vou e volto a 90. 17 km a gente vai até Vasconcelo, vou e volto a 90. 7 quilômetros 7 quilômetros 7 quilômetros O que você consegue tem 7 quilômetros 8 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 quilômetros 9 quilômetros 9 quilômetros 9 quilômetros 9 quilômetros Se inscreva no canal. 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 E aí